Turma da Mônica não era pra criança. Já pensou se eu fico pelada aqui? Em um quadrinho a gente consegue ver o Cebolinha roubando o biquíni da Magali. Já em um outro episódio perdido lá dos anos 80, o Cascão, ele meio que mostra o cascudo dele pra Mônica. Põe a roupa, Cascão, que eu quero bater em você! Tem um monte de coisa na Turma da Mônica, tipo esse gibizinho aqui, ó. Esse daqui é o bloguinho, né? Um personagem que surgiu lá por meados de 2005 e ele tinha a linguagem da internet, ele falava BLZ. De repente, ele desapareceu. O quê? E mais um monte de coisa da Turma da Mônica antiga desapareceu também. Por que essas coisas desapareceram? Vem comigo descobrir a verdade por trás da Turma da Mônica, parte 3. Olá, eu sou o Ateu Jussinski e quem diria que esse gibizinho iria causar tanta polêmica nesse nosso Brasil? Que negócio é esse? A Turma da Mônica, pra quem não sabe, ela é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é onde tudo era liberado, tinha nudez, tinha arma, tinha palavrão. Palavrão, Jussineco? Pois é, tinha palavrão na Turma da Mônica. E no Novo Testamento, as coisas elas são paz e amor, censura, lagosta no lugar de arma. Quem ia anotar? Agora só me responde aqui nos comentários, tá? O que você faria se eu te desse 50 reais? O que você ia fazer com esse dinheiro? As melhores respostas literalmente vão ganhar 50 reais. Beleza, Jussinei, mas como é que eu faço pra ganhar isso? A Hunningham vai estar presenteando você. E a única regra é você baixar a Hunningham, que tá aqui na descrição, se cadastrar usando o meu código, o Matheus, que tá aparecendo aqui na tela, e usar o aplicativo da Hunningham, né? Pra que eles saibam o que você está usando, pra você ser presenteado. Só não esquece de quando você se cadastrar e baixar a Hunningham, deixa aqui nos comentários o seu código de cadastro, tá? Senão não tem como presentear você. Tá, mas por que a Hunningham te dá dinheiro? Porque ela quer estudar o seu comportamento na internet, quer entender o que você assiste, quer te oferecer os melhores anúncios, e você não tem que investir nada. Você só baixa, cria uma conta e já começa a ganhar dinheiro. Lembrando, claro, que você não vai enriquecer, mas você vai conseguir tirar uns 20, 30 dólares, assim como eu já tirei. Você vai poder pagar uma Netflix, um cinema, um quadrinho, você vai conseguir comprar, você vai poder também comprar o Mistério no Tempo, se você quiser. E quanto mais você usa, quanto mais amigos você convida, e quanto mais dispositivos você tem a Hunningham, mais dinheiro você vai estar ganhando. É muito fácil de usar, muito fácil de baixar, é seguro e até mesmo aprovado pela Microsoft. Então começa agora mesmo a ganhar um dinheirinho extra sem investir nada. Primeiro link aqui da descrição. Folias no Clube Folias no Clube é um episódio da Turma da Mônica exibido em 2011 na TV, baseado na história de abertura da Mônica de 2001. E essa história aí, ela é um tanto quanto controvérsia, e é exatamente por esse motivo que ela tá nesse vídeo aqui. Nesse episódio em específico exibido no ano de 2011, a Mônica, ela vai junto com a Magalhães em um clube do qual ela é sócia, e aí tem futebol, tem vôlei, sabe que as coisas que tem no clube, né? E tem piscina também. E quando as duas decidem entrar na água pra se divertir um pouquinho, alguma coisa começa a beliscar a Mônica. Aí a menina, ela começa a acreditar que tem alguma coisa meio que perigosa na água. Ai, tem bicho aqui sim, tem bicho aqui sim! E a Magali, obviamente, duvida, né? Tipo, como assim tem uma coisa perigosa aqui, Mônica? Tá maluca? A gente tá num clube, tu acha que vai ter uma piranha e um jacaré aqui na água? Só que em seguida, a Magali, ela também acaba se assustando, porque o seu maiô é quase roubado. Roubado! Ela quase fica pelada no meio da piscina. Já pensou se eu fico pelada aqui no meio da piscina? E quem está fazendo isso, a Mônica e a Magali não sabem, é o Cebolinha. Ele tá embaixo da água, aprontando com elas. Olha só o que esse moleque tá fazendo, cara. E o que ele tá fazendo embaixo da água, beliscando a Mônica e a Magali? Só que as duas até então não sabem que é o Cebolinha que tá fazendo isso. Essa versão exibida em 2011 na TV é uma versão censurada. Isso que já é uma versão censurada, né? O quê? Você já tá achando problemático? A versão do quadrinho de 2001 é bem mais problemático. A Magali, ela tá aqui e ela grita, Ai! E a Mônica pergunta, né? Que foi? Picaram você também? E aí a Magali grita, né? Não! Tiraram a parte de cima do meu biquíni! E embaixo da água aparece o Cebolinha, com o biquíni da Magali falando bolas. Eu queria ter tirado o da Mônica. Caramba, né? Isso é real, tá? Essa história você encontra na internet. E aí a Magali, ela fica com vergonha, né? Ela se tapa e fala, É que vergonha! Como é que eu vou sair daqui agora? E aí a Mônica fala, Calma, Magali. Se eu fosse você, eu não me preocuparia. Você é tão magrinha, sem sutiã. Ninguém vai perceber. Ou achar que tu é um menino. Olha, Magali, você é tão magrinha, quem ia notar? O quê? Tá me chamando de palito? Não, não, não. É que de longe, talvez pensem que você é menino. E aí a Magali, ela fica tão braba com a Mônica, que ela fala, Ah, é. E você que é gorducha? E aí começa uma ofensa atrás da outra. No meio de uma história toda errada. E você? Não notou que a água da piscina transbordou? Quando você entrou? Tá dizendo que eu sou gorda? Você consegue perceber o quão problemática e quão errada é essa história da Turma da Mônica? Que foi publicada em 2001. O Cebolinha tentou roubar o biquíni da Mônica. Ele não conseguiu. Ele roubou o da Magalinha. A Magali ficou pelada na piscina. E a Mônica falou, Ah, não se preocupa, sabe? Ninguém vai perceber que você tá pelada. E a Magali ainda, de raiva, chama ela de gorducha. Então, esse é um episódio problemático, baseado em um quadrinho mais problemático ainda. E tenta falar sobre padrão de beleza. Enfim, cara, se você achou isso bizarro, deixa o like, né? Se você não deixou ainda. É muito importante que eu conte com o seu like aqui, porque vídeo assim é polêmico, né? Daí o YouTube, geralmente, ele não manda pra ninguém. Mas se você deixa o like, você recebe mais conteúdos assim. E eu também faço mais conteúdos, né? Então, se você tá achando isso polêmico, prepara. Prepara, porque agora a gente vai entrar. Vai mergulhar de cabeça em um dos episódios mais problemáticos. Talvez top 3 mais problemáticos da Turma da Mônica. E eu não tô exagerando, tá? Você vai entender por quê. O grande show. O ano era 1986. E, nesse ano, um dos episódios mais problemáticos da Turma da Mônica era exibido na televisão, sem qualquer tipo de censura. E, de fato, é uma história que a Maurício de Souza Produções quer que você esqueça. Em um grande show, querendo enganar a Mônica, Cebolinha e o Cascão, eles começam uma apresentação de mágica bem fajuta. E aí o Cebolinha, ele vai estorquindo a Mônica, né? Ele vai dizendo, não, se você quiser ver. O ato 2, você tem que pagar mais. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo beleza. Só que, depois dessa primeira apresentação, esse começa a se tornar um episódio bem controverso. Na pressa de conseguir impressionar a Mônica pra ganhar mais dinheiro dela, o Cebolinha faz o Cascão sair, né, da caixa que ele tá usando pra fazer mágica, antes do Cascão se trocar. E o Cascão aparece peladão. O que faz a Mônica ficar cara a cara com o Cascudo dele. E se você acha que terminou, não terminou ainda. Logo em seguida, a Mônica, ela tampa o olho, né, e fala, põe a sua roupa, Cascão, põe aí porque eu vou te dar uma tunda. E aí o Cascão fala, Mônica, peraí, se eu ficar pelado, tu não vai me bater? Põe a roupa, Cascão, que eu quero bater em você! Quer dizer, Mônica, que se eu não me vestir, você não me bate? É. Pois então, não me visto. Daí ela, vou bater o Cebolinha. O que acontece? O Cebolinha pega e tira a roupa. Cebolinha, você tá sem roupa! Foi, Mônica, Cascão. Como é que esse negócio foi exibido na TV? O Cebolinha, ele percebe que, opa, peraí, então quer dizer que toda vez que eu ficar peladão, o meu cebolito de fora, a Mônica não vai bater em mim? Então é o que eu vou começar a fazer. Só que aí, o episódio se encerra com o Cebolinha e o Cascão chorando, porque eles percebem que as mães deles estão ao lado, vendo tudo isso, com chinelos na mão. Ou seja, o episódio tá indicando que eles vão apanhar, vão tomar uma tunda na frente de todo mundo peladões. Isso aí, isso aí, galera, isso aí é turma da Mônica anos 80! This is Brasil! E é óbvio que a Maurício de Souza Produções iria banir esse episódio, porque ele é muito imprópido. Tudo bem que os personagens, eles constantemente aparecem nus, não atualmente mais, porque, como eu falei, teve uma mudança de segmento, né? Então tudo aquilo que era permitido antigamente, hoje já não é permitido, né? Você não vai ficar vendo personagens nus, chineladas, né? Mãe batendo, enfim, tudo isso foi proibido. Mas eu já vou estar falando disso. Porque tem um outro episódio também, que é bem problemático, que foi exibido lá por neados de 2000. O que que você espera de uma história da turma da Mônica com o nome A Ilha da Baixaria? Ó o nome do episódio! A Ilha da Baixaria é um gibi publicado na edição número 72 da Mônica em dezembro de 92, que virou um episódio em 1999. E a sinopse é a seguinte, o que que pode acontecer quando a Mônica e o Cebolinha ficam sozinhos, completamente perdidos numa ilha deserta? Não fique imaginando, confira. Não fique imaginando, olha o que que vai acontecer. Essa daí, né, é a sinopse da Ilha Misteriosa, né? Porque na televisão, eles mudaram o nome do episódio, né? O nome do gibi, que era originalmente a Ilha da Baixaria. Eu concordo, né? Realmente, né? Fazer um episódio, esse nome de episódio, o pai já ia ficar, eita, que baixaria é essa que vai ter na turma da Mônica? Então, assim, mais uma vez, o episódio, ele é problemático, mas o gibi, o quadrinho, é bem mais problemático. E já que a gente tá falando de gibi, de quadrinho da turma da Mônica, deixa eu falar aqui uma coisa pra você que tá assistindo o vídeo, porque já falei isso uma vez aqui no canal, né? E tem gente que às vezes não assiste todos os vídeos. É muito importante eu frisar isso, porque depois vai ter uma galera vindo aqui nos comentários e dizendo Juscenei, tu não me avisou. Então, esteja avisado agora, tá? O meu livro, Era Uma Vez Um Mistério no Tempo, está em suas últimas unidades. Tá, beleza, mas o que que isso quer dizer, Juscenei? Isso quer dizer que se tu ainda não comprou, cara, não fique enrolando mais e compra agora, tá? Porque a gente imprimiu a primeira tiragem do livro, a editora mandou pro Brasil inteiro, só que a primeira tiragem tá acabando. E quando é que vai vir a segunda tiragem? Eu não sei, eu espero que em breve. Mas por enquanto eu só tenho a notícia da primeira tiragem. Então, se você gosta de quadrinho, né? Mistura de quadrinho, se você gosta de viagem no tempo, né? Que essa é uma história de viagem no tempo, e tava pensando em comprar, quando acabar nas livrarias, quando acabar na internet, eu não sei quando vai chegar de novo, né? Pode demorar um tempo. Então, só pra garantir que você não vai ficar sem o seu Mistério no Tempo, link na descrição. E também já tô deixando as informações aqui embaixo na descrição da Bienal do Livro. Eu vou estar presente na Bienal do Livro em São Paulo, né? No dia 14 de setembro, é num sábado. Dá pra você ir de boa às 10 horas da manhã, lá no estande da Planeta. Vai ser uma sessão de autógrafos, inclusive, não sei se vocês perceberam. Tô aqui, ó, uniformizado, né? Eu tô vestido de Ananda Patterson, a irmã do Eloy, né? O casaco número 12. Então, vai ser muito legal poder contar com a sua presença. Vai ser um evento com brindes exclusivos, e sendo sincero, eu não sei quando eu vou estar em São Paulo de novo pra um evento do Mistério no Tempo, porque depois eu pretendo fazer em outros estádios que eu não fiz ainda, tá? Se você é de São Paulo, curte o Mistério no Tempo, vá lá. É só levar o seu livro de casa, ou comprar no dia, tá? Tô te esperando no dia 14 de setembro, lá na Bienal do Livro. A Ilha Misteriosa, né? Ou a Ilha da Baixaria. O episódio, ele se inicia com a Mônica e o Cebolinha curtindo uma praia. A Mônica muito mais do que o Cebolinha, né? Já que o Cebolinha não gostou da ideia dos pais dele convidarem a Mônica pra ir pra praia juntos. Só que pra implicar com a menina, né? A Cebolinha é chata pra caramba. Ele pega o Sansão dela, rouba e corre pra água. Ah, não quer se molhar, é? De jeito nenhum. Mas talvez... Ele, Keyla! Meu Sansão, me devolve! Me devolve! Ela parte atrás dele, né? Me dá o Sansão, que não sei o quê. Eles meio que arrumam uma briga ali. E acontece que eles se distanciam muito da beirada do mar. Eles adormecem numa boia. E eles acordam numa Ilha da Baixaria. Não, não, não. Na TV, a Ilha Misteriosa, né? Não dá pra esquecer disso. Porque a Baixaria ficou no quadrinho. Isso tá parecendo mais uma ilha, né? Como viemos parar aqui? Sei lá. Vai ver que a gente dormiu muito tempo. E aí o Cebolinha malandro, ele se aproveita da Mônica e fala que na ilha tem regras, né? Você tem que fazer isso enquanto eu fico aqui tentando comunicar as pessoas que estão os perdidos. E aí o que acontece? Esse episódio aí, ele foi exibido numa época em que um filme muito famoso estava em alta na televisão. Esse filme famoso, pra quem não sabe, é conhecido como A Lagoa Azul. Filme dos anos 80, que ficou popular até os anos 2000. E ele era, tipo, um dos filmes mais exibidos da Sessão da Tarde, né? A galera não aguentava mais assistir A Lagoa Azul. E eles vivem na Sessão da Tarde, você já sabe. E pra quem não sabe, A Lagoa Azul é um filme sobre dois jovens que se perdem numa ilha e se apaixonam descobrindo o amor. Só que não é um amor de tipo de beijinho, não. É um negócio que eles vão ter filhos, sabe? Os caras vão ter filhos ali. E tem nudez também, censuradas. Sessão da Tarde cortava um monte de coisa, mas a galera depois se alugava na locadora e já sabia como é que era. E esse episódio é baseado nesse filme daí da Lagoa Azul. Quem ia anotar? Meu Deus do céu, então a Mônica e o Cebolinha, eles têm o amorzinho? Não. Não, gente, calma. É o nome, a ilha da baixaria, mas também não tem baixaria. Mas tem indícios de baixaria, tá? E essa cena aqui do GB, ela foi deletada da TV. Mas é o que acontece na história original. Vamos ver. A Mônica começa a ser meio grosseira com o Cebolinha, se arrepende e pede desculpa, né? Ah, desculpa, Cebolinha, que a gente aqui, indefesos. Isso me lembrou de um filme que eu vi na TV. E o Cebolinha pergunta, qual? Que filme é esse? Aí a Mônica fala, a Canoa Azul. Pegou a referência? É sobre duas crianças como nós, que ficam perdidos numa ilha. Eles têm que construir uma cabana, que nem a gente. E também precisam enfrentar canibais. Mas o tempo vai passando e ninguém vem salvar eles. Os anos passam e eles crescem. E juntos descobrem o amor. Aí eles se casam e tem até um filhinho. Imagina, Cebolinha, ele começa a imaginar ali o que vai rolar. E aí isso apavora o Cebolinha. Ele começa a correr, meu Deus, Mônica, o que que tu tá falando? O que que tu quer fazer aqui nessa ilha? Menina, acorda, meu Deus. E aí você já deve imaginar por qual razão essa história ela foi bem censurada na televisão. Mas sim, ela é uma história problemática baseada em um filme muito polêmico e que foi publicada em 1992 na Turma da Mônica. Alagosta. Em alguns casos, como eu comentei aqui, a Maurício de Souza Produções ela decide esquecer a história. Tipo, não, essa história é muito problemática. Então, deixa pra lá, deleta do canal do YouTube e não exibe mais na TV e vira quase que uma lost media, né? Que é uma media perdida. Em outros casos, a história é boa, só que tem tipo um pequeno problema e aí eles alteram. Eles alteram de uma maneira que é tipo muito Turma da Mônica. Eles decidem editar e remover o conteúdo impróprio. O que torna a história muito esquisita e às vezes nem contexto tem. Atualmente, como eu falei, o uso de armas de fogo é proibido na Turma da Mônica. Então, todo tipo de bandido que vai ter geralmente não é pra ter bandido, mas quando tem um bandido ele não pode usar a arma. E tem uma história, né? Que é chamada de O Poderoso Cascão publicada em 1996. Ela foi republicada pela Panini em 2014 e ficou conhecida como clássicos do cinema. E nessa história uns caras aparecem e eles apontam uma metralhadora pra Mônica do Cebolinha. E na versão nova, o que aconteceu? A MSP decidiu tirar a arma e eles botaram uma lagosta. Uma lagosta no lugar da arma. Caraca, que negócio bizarro, sabe? Então, apaga essa história pra que... Qual que é o sentido de botar uma lagosta? Isso também aconteceu na história Terríveis Torturas. É que é um gibi da Magali de número 42 publicado em 1991. Em 2013, ela ganhou uma republicação da Panini. E nessa história, o Dudu ele tá usando uma arminha de água. Só que ainda é uma arma. Então, também é proibido. E aí, o Dudu ele aparece ao invés de estar usando uma arma. Ele tá usando o dedo dele pra fingir que tá atirando na galera ali. E do dedo dele sai água. Então, a regra é clara. Armas, proibidas. Nudez, proibida. Maus tratos, proibido também. Palavrão, mas nem pensar. E como eu falei, sim, teve palavrão na turma da Mônica há muito tempo atrás. Mas não é exatamente o que você tá pensando, tá? Acontece que nessa história aqui, a mãe do Cebolinha, ela vê que ele tá falando uns palavrões. Só que os palavrões, eles estão codificados, né? São meio que códigos. E ela pega e lava a boca dele com sabão, né? Isso aí era um termo usado antigamente, né? Pelos pais. Eu vou lavar tua boca com sabão. Então, isso poderia ser considerado maus tratos e foi banido. No entanto, não foi só isso que fez a MSP não continuar com a linha de palavrões. Isso não aconteceu atualmente, tá? Só pra deixar claro. Foi lá pelos anos 90 que eles já adotaram essa prática. Porque acontece que tem um quadrinho chamado Tá em Código, aonde o Cebolinha e o Cascão, eles estão escrevendo palavrões no mundo. E aí, no final, acontece que o Cebolinha apanha da Mônica e ele fala um palavrão. E aí, o Cascão diz Ufa, ainda bem que não dá pra decifrar o que ele tá tentando dizer aqui. E aí, os pais começaram a achar isso problemático. Porque, tipo, peraí, se a criança tentar decifrar, ela vai aprender um palavrão novo, sabe? Ela pode tentar descobrir o que é. E criança é curiosa. E esses daí são só alguns exemplos de coisas da Turma da Mônica que foram removidas ou esquecidas pelo tempo. Como eu falei, tem um bloguinho, né? E a gente pode falar um pouco mais dos personagens esquecidos e das histórias banidas que você nunca mais vai encontrar numa parte 4. Então, vamos fazer só. Você chegou até o fim? Comenta aqui, ó. Parte 4. E daí, eu gravo uma próxima parte com mais coisas bizarras da Turma da Mônica. Mas você tem que comentar, cara. Porque não tem como, de verdade. Se você chegou até o fim, não tem como eu adivinhar se você quer mais um vídeo da Turma da Mônica. Então, comenta aí. E não esquece de assistir a parte 1 e a parte 2 da verdade por trás da Turma da Mônica que estão aparecendo aqui na tela final. A gente se vê na Bienal do Livro lá no dia 14 de setembro em São Paulo. Todas as informações aqui na descrição. Tchau.